Te entreguei meu coração E me reaproximei Ao lugar secreto Tudo que me afastou Sua força em si perdeu Pois nesse lugar Eu posso habitar Com você Os medos perderam a paz E o véu que me separava se foi Agora conheço quem és E em ti reconheço quem sou Rei Jesus Governador do meu andar Rei Jesus Do teu eu querer o efetuar Te entreguei meu coração E me reaproximei Ao lugar secreto Tudo que me afastou Sua força em si perdeu Pois nesse lugar Eu posso habitar Com você Os medos perderam a paz E o véu E o véu que me separava Agora Agora Conheço quem és E em ti me reconheço E em ti reconheço Quem sou Rei Jesus Governador do meu Oh, aleluia Ele quem nos servia Ele quem nos confia Rei Jesus Ele é... Teu eu querer Ele é... Rei Jesus Rei Jesus Ele é... Rei Jesus Governador do meu andar A cada passo que eu dou é teu Ei, Jesus, teu eu quero o eterno ar Com o coração ensantinhado eu vou Ouvindo as partidas do seu coração Agora sou o teu altar, Senhor Não deixaremos, jamais deixarei A chama se abra com o coração Com o coração incendiado, incendiado eu vou Seguindo as partidas do teu coração Agora sou o teu altar Jamais deixarei A chama já não deixaremos jamais Jamais, jamais deixaremos A chama já, ela não se apagará Jamais deixarei A chama, jamais deixarei Jamais deixarei A chama se apagar Reis, eu vou O governador Ele é o nosso governador Ele é o nosso rei O nosso redentor Rei, Jesus, teu eu querer O efetuar Rei, Jesus, governador Eu é o nosso rei Eu é o nosso rei Ele é o nosso rei São guiados São guiados Os filhos de Deus São orientados Os filhos de Deus São guiados São guiados pelo Espírito de Deus Não andamos Mas como cegos Não caminhamos Sem saber pra onde vamos Esquecendo daquilo que ficou pra trás Eu olho pro alvo Esquecendo daquilo que ficou pra trás Eu prossigo Eu prossigo Prossigo para o alvo Prossigo para o alvo Prossigo para o alvo Pelo prêmio Ei! Eu prossigo Eu não paro Eu não cedo Não desisto Eu não olho pra trás Eu prossigo Eu prossigo Eu prossigo Eu não olho pra trás Eu prossigo Eu prossigo Eu prossigo Eu não olho pra trás Eu prossigo Ei! Porque se é Ele que me guia, eu vou Se é Ele quem 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 me guia, eu vou É Ele quem nos governa É Ele quem nos governa Uma palavra dEle é suficiente para que saiamos do nosso barco. Uma palavra dEle é suficiente para sairmos do barco. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.